É, mas eu continuo com o Fantônia aqui porque outra ação gravada por Câmara de Segurança foi no Nordeste Mineiro, né? A dupla suspeita de furtar o celular do estabelecimento comercial foi presa. Aí, ó, esse é o momento da ação. Ô, gente, como é que pode, né? De acordo com a polícia, os dois são receptadores de mercadoria. Ah, é? Ó, quem vai contar os detalhes é pra gente, é ele. Fantônia Piazza. Fala, Fantônia. Nicomédias, a polícia militar conseguiu recuperar um aparelho celular e prender duas pessoas envolvidas no fulto de um aparelho dentro de uma loja em Teoflotone. As imagens das câmeras de segurança ajudaram a polícia a identificar o momento em que o crime aconteceu e a partir daí começaram a fazer, os militares começaram a fazer levantamentos. A situação está tão tranquila, Nicomédias, que não tem jeito do cidadão escapar da ação da polícia. Os celulares foram encontrados com dois receptadores. E aí vem aquela condição, né, Nicomédias? Você sabe muito bem disso. O crime de receptação é tão pior ou igual ao crime do furto ou do roubo. Então, os dois cidadãos foram levados para a delegacia para explicar o que eles estavam fazendo com esse aparelho celular que é produto de furto. E a polícia continuou a procurar a procura do homem que fez a subtração desse celular. Eficiente o trabalho da PM. Antônio Peço para o Balanço Geral.